A coisa mais importante que estamos tentando fazer é ajudá-lo a entrar na prática diária. Depois sua própria experiência será seu mestre. A expressão latina para isso é Magistra Experiência. Experiência é seu mestre. Essa palavra experiência é muito importante, mas não a confunda com experiências. Podemos pensar, quando estamos começando a meditar, que algo deve acontecer na minha meditação. Talvez devesse levitar alguns centímetros do chão, ou começar a desenvolver esse tipo de áurea radiante ao meu redor, que será notada por todos. Ou vou começar a me tornar uma espécie de super inteligência e ver o que está por vir. Ora, isso até pode acontecer. Ainda não aconteceu comigo. Mas pode acontecer com você. Mas não preste atenção a nada disso. Este é o melhor conselho. Pode não ser o conselho, vamos dizer, mais eloquente a ser dado, mas é o melhor conselho se quisermos aprender a meditar. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil A Meditação Cristã do Brasil